Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se a voz falhar É que a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando um acorde não anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou compor Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você É você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Não liga não Se a voz falhar É que a emoção de te amar Me faz chorar Me faz chorar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando um acorde então anunciar E a canção E a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou compor E a canção vai terminar Ouça a batida do meu coração Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando um acorde então anunciar E a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou compor Oh, 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 oh Me perguntava, que anjo vem aí Você de longe, só me sorria com um olhar feliz De amor e ilusão, salto meu coração Entre meus sonhos, o nosso espaço, espaço sideral E no silêncio do teu abraço, eu posso acreditar Que o amor é real, quando é coincidência total Vem voar, juntinho nós dois no ar Vem voar, que o amor é real, quando é coincidência total Distrito livre, tudo é tão simples Quando se tem amor É um suspiro Uma lembrança Que o amor é real, quando é coincidência total Vem voar, juntinho nós dois no ar Vem voar, vem voar Que o amor é real, quando é coincidência total Vem voar, juntinho nós dois no ar Que o amor é real, quando é coincidência total Que o amor é real, quando é coincidência total Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Com suas proprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Perfeita aos olhos do Pai Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Perfeita aos olhos do Pai Perfeita aos olhos do Pai Lá fora a chuva cai E me lembro do momento Que as minhas lágrimas Você veio enxugar Meu coração Não pôde esconder Não Que eu Chorei Pra ter você Perto de mim E poder Te dizer Que eu Sempre te amei Um sonho Que Deus Realizou O nosso amor Veio do céu Onde não há Imperfeição Meu coração Gritando diz Que eu Te amo Que eu Te amo Te amo Lá fora a chuva cai E me lembro do momento Que as minhas lágrimas Que as minhas lágrimas Você veio enxugar Meu coração Não pôde esconder Não Que eu Te amo Te amo Que eu Te amo Que eu Te amo Que eu Te amo